Esse vídeo é uma mistura de guepardos, gazelas, alvo, ovo e o preceptor de Alexandre o Grande. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje vamos conversar sobre um dos maiores pensadores da filosofia que já pisou nessa terra. Um cara versado em muitas áreas, em astronomia, em zoologia, em geometria. E que fez da filosofia o campo da reunião de todos esses conhecimentos. Eu estou falando de Aristóteles. Mas antes da gente conversar sobre a filosofia dele e como o pensamento dele, inclusive, já foi superado em alguns aspectos. E o quanto o pensamento dele também não consegue morrer apesar disso. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Ou se você já assistiu vídeos do canal, mas não se inscreveu ainda. É agora, estamos tentando chegar a 30 mil inscritos o mais rápido possível. Então eu posso contar com você. E além disso, você pode também curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que gostam de filosofia. E não ir embora do vídeo sem deixar aqui embaixo o seu comentário. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e era filho do médico do reino da Macedônia. E vem dessa ligação do pai dele, que inclusive morre muito cedo, deixa ele já jovem, com o reino da Macedônia. Que faz o Aristóteles se aproximar em toda a sua vida da política de reis e ser também preceptor e conselheiro deles. O que acontece em seguida é que de 18 anos até 38 anos mais ou menos, o Aristóteles vai pra Atenas. Ele nasce lá em Stagira, mas ele vai pra Atenas pra ter aulas com o grandioso também Platão. Ele estuda na Academia Platônica durante 20 anos e pela morte de Platão é convidado a assumir o seu lugar na Academia Platônica, já que parecia ser o seu aluno mais dedicado e que mais se destacava. Só que o Aristóteles, ele era estrangeiro. E era uma lei da Grécia, das cidades gregas, principalmente de Atenas, que o estrangeiro não poderia ter uma residência ou uma propriedade, na verdade, fixa na cidade a que ele não pertencia. Portanto, o Aristóteles não assume a Academia Platônica, mas ele também não queria isso, tá? Aqui é a curiosidade. O Aristóteles, ele não se entende como um continuador do pensamento de Platão. Inclusive, ele tem grandes críticas ao seu mestre. Então, nesse momento, o Aristóteles muda de Atenas. Ele vai pra outra cidade, se casa, depois o seu sogro morre. E aí, em outra circunstância, ele precisa voltar pro reino da Macedônia, pra capital. E ali, assumiu um pedido muito especial do rei Felipe, que era cuidar do seu filho. Então, o Alexandre, que depois tornou-se Alexandre o Grande. Esse período é bem curto e dá a Aristóteles a certeza de que Platão estava errado quando dizia que o rei da cidade deveria ser filósofo. Era o filósofo que deveria governar. E o que o Aristóteles diz aqui é que o rei, na verdade, precisa ter tempo de governar. E o filósofo precisa ter tempo para pensar, para desenvolver os seus estudos. Então, o filósofo deve ser o mais próximo do rei. Aquele que vai também ensinar coisas ao rei. Vai orientar o rei, mas não aquele que governa. Já ali, por volta dos 50 anos, Aristóteles volta pra Atenas, mas, obviamente, não vai se vincular à Academia Platônica. E mais, vai se opor frontalmente à Academia Platônica, fundando a sua própria escola, chamada de Liceu. Onde ele desenvolve o método peripatético. Esse Liceu ficava afastado da cidade, no meio dos bosques. E ali, ele ensinava aos alunos da escola dele, caminhando por esses jardins, caminhando por esse bosque, apontando, então, para os alunos, e também como um princípio de sua filosofia, que devemos conhecer a verdade nas coisas. Então, aqui, finalmente, a gente chega na filosofia aristotélica, quando a gente entende que ele se desentende com o pensamento platônico, principalmente pela ideia de que, pra Platão, a verdade estava fora da matéria. E Aristóteles diz, não, eu conhecerei a essência das coisas, a verdade das coisas, estudando as coisas mesmas, a matéria, me importando com elas, e também dissecando a própria realidade material. Pra isso, a experiência é super importante. Não podemos abrir mão da experiência. Mas é na experiência que conhecemos o ser. E o ser se diz de vários modos. e esses modos vão revelar o ser. E o principal deles, ou pelo menos o principal desse vídeo, é o modo final, ou pra que as coisas existem. Aristóteles pensava que os filósofos, os pensadores cientistas que precederam ele, estavam muito preocupados com aquilo que proporcionou, os fundamentos que proporcionam a realidade. Ou seja, aquele empurrão que faz com que as coisas existam. Mas ele diz o seguinte, bom, é preciso a gente pensar no oposto. Na verdade, as coisas não existem porque são proporcionadas. Elas existem para realizar alguma coisa, por algumas finalidades. E talvez não só finalidades múltiplas, mas todo ser existe para uma finalidade última. O fim último da coisa, ou como eu disse aqui no começo do vídeo, o alvo. Uma flecha existe para atingir o alvo. Existe uma finalidade que justifica a existência da flecha. Existe uma finalidade que justifica a existência de qualquer coisa. É claro que essa justificativa da realidade das coisas não está presente somente na causa final. Aquilo para que ela existe. Que inclusive o Aristóteles chama de telos. E tem aqui no canal um vídeo explicando exatamente o que é telos. Você pode ir lá conferir. Mas as coisas também têm outros princípios ou outras causas. Também tem a causa material, também tem a causa eficiente e também tem a causa formal. Todas elas já explicadas também em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas aqui vamos falar então a causa que não é o fundamento como uma espécie de propulsor, mas é o fundamento como uma espécie de atração, de atrator da existência. Cada ser existente justifica a sua existência pela sua finalidade. Por que existe uma estátua? Por que alguém vai lá e começa a esculpir de uma pedra uma estátua? Por causa de uma finalidade. Ou seja, retira-se dessa pedra uma potencialidade para que ela exista para uma finalidade. Aqui nós temos também outros princípios da própria filosofia aristotélica. Que é o princípio do ato, ou seja, ali naquela pedra, naquele bloco de pedra, existe um ato, ou existir como pedra, mas existe nele uma potência que alguém pode liberar para uma finalidade. Ao esculpir essa pedra, eu libero uma potência e transformo essa potência, trago essa potência para o ato, que é a potência de ser estátua, para que ela cumpra uma finalidade. Ser cultuada, ser um ornamento, e tantas outras coisas para que podem servir uma estátua. Nesse sentido, então, as coisas têm potencialidades que justificam a sua existência e a potencialidade maior é a sua causa final. Vamos pensar, então, aqui, para que existe um ovo. Nesse caso, essa pergunta é mais importante do que aquela clássica, se vem primeiro o ovo ou a galinha. Mas qual é a função? Qual é o motivo da existência de um ovo? Nesse caso do exemplo da galinha, é gerar a galinha. Aqui, existe no ovo a potencialidade de fazer existir a galinha. Então, o ovo existe para fazer existir a galinha. Se não for para isso, a existência dele não está justificada. É a causa final que justifica a existência do ovo. Obviamente que eu também posso fritá-lo e posso comê-lo. Mas aqui também, a existência do ovo é justificada pela alimentação humana. Para o filósofo, o que acontece é que cada coisa vai passando de ato a potência, de ato a potência, até atingir a sua finalidade ou a sua perfeição. Quanto mais eu me aproximo da minha finalidade, mais perfeito eu estou, ou como um ser mais perfeito eu me apresento. Nesse caso, a perfeição está relacionada com o maior cumprimento da minha finalidade. É claro que você entende isso quando eu digo que quanto mais essa caneta funcionar, soltar tinta, escrever, ser anatomicamente fácil de usar. Em outras palavras, quanto mais ela realizar a sua finalidade, mais perfeita ela será. Daí, no momento em que ela começa a não cumprir a sua finalidade, a parar de escrever, a, sei lá, quebrar, ela para de ser perfeita. Então agora vamos olhar um pouco mais criticamente para a filosofia aristotélica, já que ela também tem que ser questionada. É o propósito, inclusive, desses vídeos aqui do Conexões. Vamos lá. Se a coisa se revela naquilo que tem potencialidade de fazer, ou seja, eu entendo o que o ser é a partir daquilo que ele tem de potencialidade, eu posso então entender que, no caso aqui da gazela e do guepardo, o guepardo existe para caçar a gazela, e onde eu entendo isso? Segundo Aristóteles, eu posso olhar para as patas fortes do guepardo, para a mandíbula, para a sua arcada dentária, para a sua estrutura óssea, para a sua estrutura fisiológica, e perceber que ele tem potencialidade de caçar gazelas. Por outro lado, eu posso olhar para a gazela e perceber na sua velocidade, na sua capacidade de fuga, que ela é feita para fugir. A existência dela se justifica na fuga, e a existência do guepardo se justifica na caça. Só que, é óbvio que, alguns séculos depois, essa teoria, ela vai ser refutada com a publicação da Origem das Espécies, em 1859, por Charles Darwin, que dizia que, na verdade, os seres, eles não existem para realizar as suas funcionalidades. As suas funcionalidades existem para que ele exista. Ou seja, é por adaptação que esse guepardo tem patas fortes. É por adaptação que essa gazela corre. Então, se existe um guepardo com patas fracas, ou se existe um guepardo que não conseguia caçar, ele tende a ser extinto, porque ele não sobrevive. E, do outro lado também, se existe uma gazela fraca, capaz de não correr, capaz de não se esconder, e capaz de não desenvolver habilidades para a sobrevivência, ele também não sobrevive. Então, as habilidades, elas vêm para a sobrevivência, para a existência, e não a existência se justifica pelas habilidades. Fora que a gente pode trazer aqui também outros questionamentos. Por exemplo, os meus olhos, eles só são olhos se eles veem? Se eu nasço com alguma debilidade, com alguma funcionalidade limitada na minha visão, significa que o meu olho não cumpriu a sua perfeição, e por isso ele deve ser descartado, ou eu devo ser descartado porque não enxergo bem? Ou seja, os olhos só se justificam porque enxergam? A visão é uma potencialidade natural do olho, ou alguns olhos enxergam e outros não? O que torna isso tudo um pouco mais complexo, porque eu poderia separar as criaturas de acordo com graus de perfeição, e quando a gente fala de ser humano, e quando a gente fala da fisiologia humana, isso tudo é muito complicado. Mas, falando de ser humano, a gente pode trazer de volta aqui a filosofia de Aristóteles, que, óbvio, como eu disse, não pode ser descartada, tem muitas sacadas interessantes, inclusive ele chega a inspirar tantos outros filósofos que vão sucedê-lo, mas a gente pode tentar entender essa finalidade última no ser humano, por exemplo. E aqui talvez ele tenha uma grande sacada. O ser humano vive para uma finalidade última, e se formos perceber de finalidade em finalidade, a última finalidade do ser humano é a eudaimonia, um estado de felicidade, que não significa nem satisfação, nem bem-estar. Eu também já expliquei exatamente esse conceito em outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Para atingir essa eudaimonia, eu preciso trabalhar para que ela exista, eu preciso colocar em atualidade as minhas potências. E, óbvio, uma das grandes potências do ser humano é o raciocínio. A felicidade, então, ela vem através do uso do pensamento, do uso do raciocínio. Nesse caso, então, se revela um alvo, se revela um objetivo final para a nossa existência. Todos nós, e isso eu acho que você vai concordar, queremos ser felizes. Todos nós queremos atingir esse alvo. Se é porque nós existimos para esse alvo, ou esse alvo existe para nós, se primeiro existimos e depois entendemos que existimos para esse alvo, que é a felicidade, ou esse alvo foi inventado como uma finalidade comum a todos os seres humanos, não sabemos. O interessante é que, assim como o ovo tem a potencialidade de se tornar galinha, ou qualquer outra ave que seja de sua espécie, nós, seres humanos, temos potencialidade de ser feliz. E aí, concorda? Por hoje é só. Quero agradecer a companhia de vocês até o final aqui do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, quero convidar você a apoiar o canal se tornando membro aqui pelo YouTube, ou fazendo um pix para essa chave que está aparecendo aqui embaixo. Aqui na tela final, eu vou deixar outros dois vídeos para vocês continuarem pensando com o Aristóteles e comigo. Aqui do lado também, todas as nossas redes sociais, as outras formas de contato, e também uma maneira de apoiar pelo Apoia-se. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho